Olá pessoal, saudações, eu sou o professor Emerson Marques e hoje vou trazer mais um conteúdo aqui no canal. Vamos desenvolver o cálculo de transformação de soro. Vocês sabiam que aqui no canal tem playlist de cálculo de medicamentos? Aproveitem e explorem a nossa playlist. Tem muitos cálculos lá. Cálculo de decadron, cálculo de penicilina, cálculo de heparina, como fazer regra de três, cálculo de gotejamento de soro, para infusão em horas, infusão em minutos, macrogotas, microgotas. Enfim, uma diversidade de cálculos. Aproveitem a nossa playlist que tá muito bacana. Vamos lá. Para realizar o cálculo de transformação de soro, vamos utilizar basicamente duas operações. Operação com regra de três e o cálculo simples de porcentagem. A prescrição médica pede soro glicosado 10%, 500ml. No entanto, o que temos disponível na nossa unidade é o soro glicosado 5%, ampolas de glicose 50% de 10ml. Professor, existe já o soro glicosado de 10%? Existe. Mas aqui eu estou ensinando a vocês como realizar o cálculo para transformar esse soro de 500ml 5% em 10%. Para realizar esse cálculo, vamos seguir alguns passos. No primeiro passo, calcularemos quantos gramas de glicose corresponde a essa concentração de 10% nesses 500ml. Então, o nosso primeiro passo será calcular a prescrição médica. No segundo passo, calcularemos quantos gramas de glicose, já temos nessa concentração de 5% em 500ml, porque é o que temos disponível. A partir daí, a terceira parte do cálculo, e uma parte muito simples, é fazer apenas um cálculo de subtração do que precisamos na prescrição médica com o que temos na nossa bolsa de soro. Então, o terceiro passo, subtrair a prescrição médica pela nossa bolsa de soro. No quarto passo, iremos fazer o cálculo de qual é a concentração de glicose em cada ampola que temos. No quinto passo, vamos calcular quantos ml precisaremos os soros das nossas ampolas para transformar o soro em 10%. É isso. Agora, vamos a essa prática. No primeiro passo, vamos calcular a prescrição. Vamos utilizar o cálculo de porcentagem simples com regra de 3. A prescrição médica é soro glicosado 10%, 500ml. Então, vamos saber nos 500ml, quantos gramas de glicose o médico está pedindo. 10% significa 10 gramas em 100ml. A bolsa de soro tem 500ml. Queremos saber quantos gramas de glicose tem nesses 500ml. Então, x. Resolvendo fica assim, ó. x é igual... cruzo o número com o número, multiplico 10 vezes 500. Dividido, quem está cruzando com o x é o 100. Dividido por 100 é igual... Seguindo aqui, vamos cortar os zeros. Tanto da multiplicação, quanto da divisão para facilitar esse cálculo. Eu tenho na multiplicação 10 vezes 500 e na divisão 100. Então, eu posso cortar dois zeros aqui e dois zeros aqui. Fica assim, ó. 10 vezes 5, 50. Dividido por 1. X é igual... 50 dividido por 1, 50. Ou seja, a nossa prescrição pede 50 gramas de glicose. Vamos agora para o nosso segundo passo, que é calcular a quantidade de glicose que temos no nosso soro. Vamos seguir a mesma lógica. A nossa bolsa de soro tem 5%. Então, significa que temos 5 gramas de glicose em 100ml. Nossa bolsa de soro tem 500ml. Quero saber quantos gramas temos nesses 500ml. Número cruzando com o número, eu multiplico. 5 vezes 500, dividido. Quem está cruzando com o x, divide. Por 100. Corta esse zero, corta esse zero, corta esse zero, corta esse zero. 5 vezes 5, x é igual... 5 vezes 5, 25. Dividido por 1. Ou seja, a nossa bolsa de soro tem 25 gramas. A prescrição médica pede 50 gramas. O terceiro passo, eu já vou fazer aqui embaixo. O terceiro passo é muito simples. Vamos calcular qual é a diferença que falta para a nossa bolsa de soro. Então, vamos fazer uma subtração. Vamos subtrair os 50 gramas. Vou colocar aqui, prescrição médica. 50 gramas, menos o nosso soro, tem 25 gramas. Empresto 1 aqui, aqui fica 4. 10 menos 5, 5. 4 menos 2, 2. Ou seja, vamos precisar... Vou escrever aqui para ficar mais fácil. Precisamos de 25 gramas de glicose. Então, agora, vamos ao quarto passo, que é calcular quantos gramas de glicose tem em cada ampola. Então, o quarto passo, nossas ampolas. Temos ampola de 10 ml a 50%. Então, fica assim. 50% significa 50 gramas em... Fala aí para mim. Isso! 100 ml. Tudo que é representado em porcentagem, significa por 100. Então, 50%, 50 gramas em 100 ml. Cada ampola tem 10 ml. Queremos saber quantos gramas temos em cada ampolinha de 10 ml. Montando o cálculo, x é igual... Cruzo o número com o número e multiplico. 50 vezes 10. Dividido. Quem está cruzando com o x, divide. Dividido por 100. Posso cortar esse zero aqui? Posso cortar esse zero aqui. E agora? Posso cortar esse zero também? Posso. Corto esse zero aqui. Corto esse zero aqui. Sendo números inteiros de zero, eu posso fazer o corte. Então, fica 5 vezes 1, x é igual... 5 vezes 1, 5. Dividido por 1. Aqui, ó. x é igual... 5 dividido por 1, 5. O quê? Olha aqui, ó. 5 gramas. Então, significa que em cada ampola de 10 ml, temos 5 gramas de glicose. Vamos agora ao nosso quinto passo. E o passo final desse método de cálculo de transformação de soro. Bom, no terceiro passo, calculamos qual é a diferença de glicose que temos para atender a prescrição médica. Vocês lembram disso? Vamos voltar um pouquinho. Vamos subtrair os 50 gramas. Vou colocar aqui, ó. Prescrição médica. 50 gramas menos o nosso soro. Tem 25 gramas. 10 menos 5. 5. 4 menos 2. 2. Precisamos de 25 gramas de glicose. Então, vamos calcular agora quantas ampolas utilizaremos. Para isso, vamos colocar aqui, ó. Quinto passo. Vamos calcular agora em ml de ampola para saber quanto precisaremos. Bom, se nós temos 5 gramas... Em cada ampola de 10 ml, representamos agora a nossa ampola. Para atender 25 gramas, lembram que esses 25 gramas é aquela diferença entre o que temos e o que pede na prescrição médica. Quantos ml vamos precisar para ter esses 25 gramas? Então, fica assim, ó. Cruzo o número com o número. Então, x é igual a 10 vezes 25. 10 vezes 25. Dividido... Quem está cruzando com o x, divide. Dividido por 5. Não tenho zero para cortar, então vai ficar assim, ó. x é igual... 10 vezes 25, 250. Dividido por 5. x é igual... Vamos fazer aqui do lado? 250 dividido por 5. Vamos lá. 2 não divide por 5. 25 divide. Então, 5 vezes 25, 25. Para 25, nada. Eu ainda tenho um zero aqui, não é isso? Então, zero vezes 5, zero. Para zero, nada. 50. Então, precisamos de 50 ml, que corresponde a 5 ampolas. De glicose a 50%. Na prática, o que faremos? Vamos pegar essa bolsinha de soro aqui. 5 ampolas de glicose a 50%. E adicionar a essa bolsinha de soro de glicose 5%. Então, teremos um soro glicosado a 10%. Ou seja, transformamos. Então, como vai ficar a nossa resposta? Vamos pegar a nossa bolsa de soro de 500 ml. E adicionar da ampola de 50%, 50 ml. Então, vai ficar soro glicosado 10%. Vai ter uma diferença em relação ao volume, que ficou 550 ml. Chegamos a 10% do volume total da bolsa. Então, não precisaremos fazer o cálculo para retirar esse 50 ml a mais. Então, realizamos aqui o cálculo de transformação de soro em 5 passos. Professor, mas existe também o cálculo de transformação em 7 passos. Sim, existe. Quando precisamos retirar esse volume a mais que tem na bolsa. Fiquem atentos aos nossos conteúdos, que também vou fazer o cálculo de transformação de soro pelo método aranha. Aguarde esse vídeo. E aí, pessoal? Esse tema de hoje foi muito bacana, né? Então, já deixa aquele like para incentivar o nosso canal a produzir mais conteúdos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber a notificação de novos conteúdos. Compartilhe os nossos conteúdos também com o máximo de pessoas. Vamos levar o conhecimento e a informação ao mundo. E não deixe de visitar as nossas playlists do canal. Um grande abraço. Saudações.